Música Que delícia Que viagem Minha toalha tá fedendo a erva O que é estranho, o cara não tava nem perto Será que tem uma bagua dentro da minha mochila? É difícil, porque eu não boto no âmbito das coisas Estranho Mas é bem certinho No começo é bem levinho, mas depois ali é baixo Tem um exercício que dá um tesão, é aquele ali Tem um exercício que dá um tesão, é aquele ali Oh glória, vai dizer que não ficou louco já Não é? É isso É isso É isso É isso É isso É isso É isso